Música Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. E nós iniciamos saudando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, que neste tempo da quaresma que nós estamos celebrando, possamos acolher Jesus. Ele é a nossa pedra angular, fonte da vida e da liberdade. Senhor, dai saúde aos doentes e conforta todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, casas e objetos de piedade. Abençoai, Senhor, a água, a criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo,